Cara, parece que a galera é gente boa, a vibe positiva foi tudo embora, tá ligado? E não fala nem de jogador não, cara, de comunidade também, cara. Pô, você entra no YouTube lá, mano, não é só coisa minha não, coisa de todo mundo, do DJ, do Vaninha, amigo inimigo, todo mundo, tá ligado? Pô, mano, só gente atacando os outros, tá ligado? De todos os times contra tudo, uma parada muito, sabe? Tipo, não tem mais aquela parada, sabe? Tipo, sei lá, mano, parece que virou o Twitter isso aqui, mano. O Twitter de fadinha, mano. Tipo, o Mira sempre teve o seu grau de toxicidade, mas ultimamente tá meio carregado. E deixa bem claro, isso eu tô falando não é nem do servidor aqui não, tá? Esse atritinho que eu tive com os caras nada demais, isso aqui, vida que segue. Mas eu tô falando mais, tipo assim, de comentário de YouTube, de lives por aí, tá uma parada meio pesada mesmo, tá ligado? Dos dois lados, entendeu? Dos dois lados, mano. Não tá legal, saca? Mas essa parada de toxicidade e tal, pra você ter uma ideia, cara, Há tempos atrás, ano passado, eu conversei com várias pessoas, individual, assim, tudo mais, em situações diferentes, não foi nada pensado nem nada. Inclusive, pessoa, tipo, da Shutdown, que... Pô, mano, a pessoa tem uma cabeça interessante e ela falou, mano, realmente esse jogo é um dos mais tóxicos que já viu na história. E eu falei, pô, realmente é, cara. Porque é umas paradas que acontecem sem noção, tá ligado? Não jogue LOL, cara, LOL e Dota é fichinha perto do mira, cara, não chega nem aos pés. Você tá lá jogando de boa, racismo, homofobia. O que você faz? Primeira coisa, você vai lá e bloqueia, eu bane o cara. Acabou, mano. Acabou, velho. O cara não fala mais nada e tal. E se você quiser ser kit, já era, foda-se. Você não é obrigado a estar ali e tal, tá ligado? E se você quiser jogar a partida com labirinto, eu vou. Se você quiser jogar a partida ali e tudo mais e tal, você joga com a galera mutada, não tem e-mailzinho e tal. Cara, acabou, mano. Saiu dali, é uma nova partida, novos ares, entendeu? Cara, você é isso. Aqui não. O mira, você é obrigado a conviver com pessoas que você não gosta ou que é desagradável a convivência por causa de algumas coisas que são faladas, tá ligado? É totalmente diferente. E muitas vezes, cara, tem a parada de... Não é tipo igual o LOL e Dota, que é 5 contra 5, que é um time contra tal. Cara, o mira, cara, é multidão contra multidão, que muda de lado sempre. Tem Trash Talk, tem Fala Santo, tem Falkit, tem Fake News, ninguém é santo, tá ligado? É um bagulho doideira, cara. Então, assim, quem joga LOL e Dota é tóxico? Com certeza é, mas não chega perto de mira, cara. Com todo respeito, porque eu sou do Dota das Antigas. Eu sei as coisas bizarras que acontecem no Dota, mas não. Mira nem compara, tá ligado? Tipo, uma boa, entendeu? Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br